E galera, domingão, e aquele nosso vídeo aí de novidades, né, a respeito de tudo que chega hoje, e uma pequena manutenção hoje às 11 da noite, né, pra chegar aí a boxe e alguns eventos, e também durante a semana, a Konami nos promete aí trazer uma campanha bem top aí, aonde certamente vai ter jogadores grátis ao que tudo indica, tá? Vamos estar mostrando tudo pra vocês no vídeo de hoje, então deixa o likezão, se inscreve, mano, deixa o like, se inscreve, comenta, se você acha que a Konami não vai trazer nada, deixa nos comentários se você acha que a Konami aí, ela vai passar aquele pano pra galera voltar a jogar, né? Rapaziada, tá um pouco desanimada aí, mas estamos aqui firme e forte todos os dias pra manter vocês aí informados, né? Os mais fortes sempre permanecem para estar passando raiva junto com o Barãozeira, tá? Segue as nossas redes sociais, é o arrobaroegamers, TikTok, Twitter e o Instagram, e também agora temos o Instagram aqui da nossa loja aqui, né, mano? Você quer adquirir uma camisa aí bem bacana aí, loja do Barão, né? Arroba loja do Barão lá no Instagram, passa lá e também segue a nossa loja lá. Beleza? Vamos lá então aí, para as informações de hoje aí e do que pode estar chegando durante a semana. Beleza, galera? Ó, tá caindo de paraquedas aqui hoje, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Barão e esse é o nosso canal de Futebol, e é uma honra ter você com a gente aqui ajudando e incentivando o canal, tá crescendo mais e mais. Muito obrigado a todos vocês, estamos próximos de bater 80 mil inscritos. Beleza, galera? Manos, é o seguinte, né? Hoje, às 11 da noite, né, todo domingo às 11 da noite, a Konami aí, ela traz os eventos e também traz box, né? Algumas box aí, e hoje está marcada para chegar duas box aí para o game, tá? O evento aqui, ó, se você clicar, temos já os eventos futuros. Então, estava rolando aí, é, English League, né? E hoje vem aquele evento pai pra caramba do Japão, né? Konami forçando aí, a gente está gastando em contratos selecionados. Konami forçando aí, a gente está gastando naquela box japonesa que está aí. Enfim, é, coisas que não dá para entender, tá? Agora tem DJ League, tem World Club, tem Liga do México, mas cadê o Brasileirão? Né? Enfim, manos, aí fica obrigando a gente a jogar, gastar em jogadores que a gente não quer gastar. Muitas das vezes a galera nem faz, né? Por 50 moedinhas, a grande maioria nem faz. Então, hoje o evento aí é o do Japão, beleza? Então, aqui, ó, se você assistir aí, você vai ganhar 500 points, né? Aonde também a Konami, ela pode nos surpreender mais uma vez e está trazendo uniformes, tá? Então, foi no domingão que chegou esse uniforme aí. Então, a Konami, ela pode nos surpreender mais uma vez e está trazendo mais uniformes aí hoje, tá? Não é nada certo, mas a Konami é aleatória, tá? E com isso, vocês aí conferem no detalhe aí dos seus eFootball Points. Quantos eFootball Points ainda vocês têm, né? Para você não estar perdendo à toa, eu estou quase 50 mil aí. Tem 78 dias aí ainda, a gente tem tempo demais aí para mim não gastar em vão, tá? Então, os eventos aí, você já sabe que você tem a English League chegando. E a box aqui, ó, tá? Hoje vai embora aqui, eu já girei, né? Na box do Chelsea, né? Vai embora da box do Chelsea e está marcado para chegar duas boxes aí com esses jogadores que a gente vai ver agora. Beleza? E aqui no banco de dados, já temos aqui o clube Piedmont, né? E a Juventus aí com a volta aqui do Pogba, Paul Pogba, né? Como jogador de destaque aí, né? Muitos jogadores legais de destaque aqui para o Vlalovic, que já tem uma carta aí, ó. Outras versões aqui, ó. Já tem uma carta aqui de contrato selecionado que alcança 99, tá? Então, não se espante se o Vlalovic alcançar 99 mais uma vez. Temos o Vlalovic aí, que é um jogador muito bom nessa box. O Kostik também, bem muito bom, tá? Pogba ainda não vi, mas Pogba tem um chute com efeito bem bacana. Então, está marcado para hoje, dia 15 de maio, às 11 da noite. Assim como da Liga da Itália, né? Então, provavelmente, outros vão estar chegando aí muito em breve, tá? Liga da Itália, porque já finalizou, né? O Napoli aí foi campeão. O Napoli que vai ser o assunto dos jogadores grátis, que vamos falar já já, tá? Então, aqui vem o Felipe Anderson, o Milik, vem aí também o Musso, o Kostini, né? Esse aqui é o Cristante, Cristante, Kostini, Cristante. Aqui é o Biraghi, temos aí o Skriniar, Tonalha, o Klopovschaevski, Elmans e entre outros, tá? Skriniar aí é o destaque dessa box aí, o Tonalha são jogadores aí que devem estar chegando bem pro gato. Até ao que tudo indica, a box do nosso queridíssimo Juventus é três giros. E essa box aí viria aí, provavelmente, até você tirar todos os jogadores, caso vocês queiram, tá? Provavelmente é dessa forma, beleza? Show de bola, mano! E durante a semana aí, a Konami, ela nos prometeu aqui uma campanha aí nessa quinta-feira, onde, né, ela promete, assim diz mamãezinha, revolucionar entre aspas, né? Tipo, algo, digamos que, é, revolucionar, querendo ou não, tá? Aqui na campanha, tá? Da Europa Xandau, né? Que é a Sessão 5 aí. Ela nos informa aqui, promoção em breve, tá, mano? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa temporada vai ficar até mês 8, vai ficar um tempasso aí essa temporada, tá? Deixa eu pegar aqui a parte aqui pra vocês. Então tá aí, ó, frisada essa parte aqui, tá? Então ela fala aqui, ó, durante a temporada, é duração de temporada, perdão, do dia 11 até o dia 3 do 8, né? Então dia 11 do 5, começou nessa quinta que passou e vai até dia 3 do 8, tá? Promoção especial em breve, tá? O grande finale da temporada do futebol das Ligas Europeias tá chegando, né? E no E-Football vamos celebrar uma promoção especial. Esta é a sua chance de contratar talentos que levará seus clubes à glória. Além disso, a partir do dia 18 de maio, próxima quinta-feira, né? Inclusive vai ter live aqui, galera. Segue o canal Barão das Live, né? Temos esse canal de vídeos aqui, temos nosso canal só pra live. Então a gente fica fazendo a live lá, se inscreve lá pra fortalecer o Barãozeiro, hein? Vamos comemorar o aniversário de 6 anos no Mobile com uma promoção empolgante. Fique atento, tá? Então, certamente, né, vai ser jogadores grátis, tá, mano? Por quê, Barão? Vamos lá? Então, galera, na última quinta-feira que passou, né, a Konami, ela nos trouxe aqui um tisezinho aonde já tá rolando uma box do Napoli, campeão, né, do nosso queridíssimo campeonato italiano, tá? Se a galera não viu, vou tá mostrando aqui, só vendo esse trechinho aqui pra vocês aqui, tá? Se travar aí, me desculpe aí, é porque o OBS aqui, às vezes, ele dá umas rameladas aqui, tá? Deixa eu soltar aqui de novo aqui. Beleza, então isso aí, ó, é o Ozimen, né, que vai ser um dos jogadores que já está nessa box, né, que está nessa box, o Cavara, né, e essa seria a box aí com cinco jogadores, tá? O Ozimen, o Cavara, Meret, Lobótica, tá? E o Di Lorenzo, tá? Dito isso, mano, teve no mês 11 uma campanha também especial aonde a Konami, ela nos trouxe aí cinco jogadores da seleção francesa também totalmente grátis, tá? Vou tá relembrando vocês aqui agora, beleza, mano? Então isso aqui é um vídeo nosso aí, né, eu acabei baixando aqui pra puxar os... Ainda bem que tem gravado, né, pra puxar os dados, né, as informações anteriores aí, né, pra se embasar um pouco mais aí a respeito desses jogadores aí, né, que vai chegar no banco de dados certamente na quinta-feira e provavelmente totalmente grátis, tá? Foi dessa campanha aqui, galera, tá? Da última campanha, da última... Dos últimos jogadores, última triáspia, né, jogadores grátis que vieram em uma campanha aí que a Konami nos deu aí, ó. Promoção T-Football Festival, tá? Então você logava aí, ó, Chance Ideal National Team Selection da França. Então era só logar, só logar, tá? Eram cinco jogadores e durante os dias aí que a Konami, ela passou aqui, isso teria só que logar, tá? Então tá aí, ó, Promoção T-Football, para comemorar o T-Football, estamos realizando a promoção que você ganha de jogadores de destaque do futebol internacional, tá? Então com isso aí, né, contratos aleatórios grátis, tinha as datas aqui de você contratar os jogadores aí, ó. 17, 22, 25, 29 e 2, né? Foi os cinco dias aí, os cinco dias, né, para você contratar os jogadores. Caso você ficou um dia sem pegar aí, você perdeu o jogador, obviamente, tá? Então por isso, né, com essa box aí chegando nesse teaserzinho, a gente, né, lembrou lá atrás, jogadores como o Mbappé, que veio grátis para a Vardy, jogadores teoricamente, né, melhores, e que a Konami, ela nos deu os grátis. Então essa box do Napoli aí, tá muito próximo de ser grátis nessa quinta-feira, tá, manos? Beleza, galera? Ó, mas vamos continuar de olho aqui para vocês aqui, vamos continuar aí pesquisando a respeito do assunto até na próxima quinta-feira, mano, mas certamente serão os jogadores, tá? Pode pintar alguma carta épica grátis? Pode, né? Lembra a todos vocês também que no final do ano a gente falou aqui que ia vir um jogador épico grátis, a galera deu risada, achou que não ia vir, né, e acabou vindo um giro épico, né, com uns 10 ou 9 jogadores na box, não lembro agora, tá? Só sei que eu tirei o Nesta, nesse giro épico aí, tinha muitos jogadores top na box, então, é, para a Konami também trazer alguns jogadorzinhos aí e trazer o público de volta, né? Lembrando que o público está muito afastado, então seria uma boa para a Konami aí trazer alguns jogadores grátis para trazer a galera de volta para o game. Tá, galera? Manos, vou manter vocês informados, ativa o sino aí, se inscreva, galera, se inscreva para ajudar o canal do Barãozera, comenta para ajudar a engajar, deixa o like, não custa nada, galera, vocês vão ajudar demais o canal aí, manter de pé, manter a esperança de a gente alcançar o nosso 100 mil inscritos, tá? Hoje tem canal aqui, hoje tem canal não, perdão, né? Hoje tem live no canal Barão das Lives, tá? Vamos ficar até às 11 da noite para acompanhar com todos vocês aí, tudo que vai estar chegando. Beleza? Já conto com vocês lá, então. Muito obrigado a todos vocês pela moralzona, chegou até aqui, vocês realmente são brabos e mito de hoje. É nóis! Valeu, valeu! E fui, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí